Nesta época do ano, a gente vê imagens assim pra todo lado. Por causa do tempo extremamente seco, o fogo se espalha com facilidade. De acordo com os bombeiros de Goiás, a quantidade de incêndios em vegetação urbana de janeiro a setembro deste ano já superou os números do ano passado. São mais de 8 mil queimadas nas cidades. Em todo o ano de 2022, foram 6.825. E em agosto deste ano foi recorde, 2.018 queimadas. Envolve a questão de riscos estruturais, pode passar para as edificações, pode passar caso haja um veículo próximo do local e também riscos à saúde, principalmente os riscos respiratórios. Choveu em agosto e setembro em algumas regiões de Goiás, mas não foi o suficiente para diminuir os incêndios. Além dos incêndios urbanos, foram registrados 1.578 incêndios florestais em 2023. Praticamente a mesma quantidade nos 12 meses do ano passado, quando foram combatidas 1.579 queimadas. E existe uma regra para explicar por que os incêndios aumentam nessa época. A gente tem um termo que a gente fala, a regra dos 30, que é umidade abaixo de 30%, a temperatura acima de 30 graus e ventos acima de 30 km por hora. E a junção desses três, 3.30 aí que a gente fala, é o ambiente ideal para a causa de queimadas, principalmente queimadas em vegetação. E é bom lembrar, provocar incêndios em vegetação é crime ambiental e a fumaça pode causar graves acidentes de trânsito, principalmente em rodovias. Uma poluição que só piora a qualidade do ar. É crime ambiental pela lei 12.305 de 2010, podendo o infrator responder às sanções ilegais. Nas rodovias pode ali a questão da visibilidade, diminuir bem a visibilidade dos motoristas, ocasionando aí graves acidentes.